Pessoal, na rua, você comprou outra bolsa pra mim, porque arrebentou ontem, a bolsa de baixo comprida, eu tô do nada sentado, porque eu tava na rua, né? Enfim, essas bolsas aqui, as bolsas na calça, né? Mas eu também já tive uma bolsa desse pão de filhos, que ela tava novinha, e arrebentou em pena, por sua pena. Tive que levar lá pra consertar, não sei se eles me deram outra, não lembro se eles me deram outra bolsa, ou deixei ela pra consertar. Não sei se eu ia levar com a qualidade, né? Vamos ver, né? Eu nem assisti demais, né? Deixa eu ver as coisas, não gosto. Aí, muito frio, gente, tá marcando neve, vamos ver se a neve vai vir o mesmo. Tá marcando tempestade de neve. De semana, tem a sopa, que é ótima, né? A promoção é uma sopa de entrada, e depois sentado com esse papo. É como pouquinho comida, né? A gente explica muito, não compensa. Esse chão é seco quando é em sapato. Não, olha. Tem que ser sempre seco de poio. Esse é em sapato de frio. Tá lá esperando, tá lá esperando. Tá bom. Tá lá esperando. Muito novo. É mole. Parece que me disse que foi enganado. Tá lá esperando, tá lá esperando. Esse é o bolso mesmo. Essa pica é de conta coisa. No meio do caminho, ninguém merece. Começou a aneitecer, e vai embora. Se não é virar boba. Esse é esse aí. Esse é o bolso mesmo. Esse é o bolso mesmo. Esse é o bolso mesmo.